Salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Rafael e hoje vou estar trazendo aí a combinação de olheiros. Faz tempo né, não trazíamos uma combinação aí no canal. Hoje a nossa combinação aí é do Alba Meyang. Agora né, jogador do Arsenal, centroavante, um dos jogadores aí mais veloz do PES 18. Depois aí eu vou mostrar as habilidades dele para vocês, beleza? Então vamos lá para a combinação. A gente vai usar aqui, o primeiro vai ser o Liga Inglesa. Esse é o olheiro que a Konami deu aí algum tempo atrás aí no bônus do login. Vamos usar aí também o Explosão. E aí por último, vamos estar usando aí o Shooter com o Peito do Pé. Essa combinação aí, ela é 25%. Temos ali também o Agüero, bola preta. Temos o Lucas Moura, bola dourada. E o Kennedy, bola bronze. Então eu já tinha o Agüero e o Lucas Moura. Então apenas peguei ali o Kennedy. Então ficou ali 100% o Alba Meyang. Mas para quem quiser aí e preferir, pode tirar o Lucas e o Kennedy. E ali vai ficar então só o Agüero e o Alba na roleta. Já já vamos rodar a roleta ali. Mas antes eu vou trazer aqui a sugestão de combinação do Hazard. Então eu estava aí na dúvida entre o Alba e o Hazard. Vou estar mostrando aqui a combinação do Hazard para caso alguém quiser. Percebam que só vai mudar ali um olheiro. Tiramos o Shooter com o Peito do Pé. E adicionamos ali o Finta de Letra. Essa combinação então é 20%. Temos além do Hazard o William, o Lucas Moura, o Bolasier e o Bolfal. Então eu estava nos dois leilões. No Shooter com o Peito do Pé e no Finta de Letra. Então qual viesse primeiro? Eu ia fazer a combinação. Acabou que pegamos aí o olheiro para o Alba. Mas mais para frente aí vamos ver se conseguimos fazer a combinação aí do Hazard. Beleza? Voltamos aqui para a combinação do Alba Mayang. Agora vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele. Aí está ele. Idade 28 anos. Altura 1 metro e 87. O estilo de jogo dele é Art Lei. O Veral 87 e no nível 30. Velocidade 97 e Explosão 96. Impulsão 88. Finalização 87. Estas são as habilidades aí do Alba Mayang no nível 30. A gente vai tapeando ele no nível 1. Depois vamos dar uma olhada ali como que vai ficar as habilidades dele. Então vamos lá rodar a roleta aqui para estar trazendo aí o Pierre Alba Mayang. Roleta aí toda preta. Assim é bonito. Vem para cá Alba Mayang. Aí está. Nível 1. O Veral 80, né? Ele evolui até o nível 45. A velocidade dele e a explosão fica 92 no nível 1. Então este é o Alba Mayang. Então é isso galera. Quem gostou aí, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Quem tiver dúvidas, perguntas, sugestões, deixe aí nos comentários, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.